Todo mundo conhece a história de Jó, não é verdade? Teve uma frase da vida dele, que ele disse o seguinte, então Jó respondeu, ó se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela, numa balança, se posesse a minha miséria, que coisa, o que que é queixa? Queixa é reclamação, não é? É a confissão da dor, do sofrimento, dos problemas, pedidos, Jó começou a aclamar, a suplicar, e ele queria que fosse botado numa balança, de um lado a miséria dele, Jó ficou miserável, você sabe o que é uma pessoa miserável? A gente ouve muito essa palavra, né? Quem já ouviu alguém dizer que estava na miséria? Estou na miséria, quem já ouviu? Miséria não é ficar sem dinheiro, não. Miséria não é perder um emprego, ou uma casa, ou ter uma dívida, é muito mais do que isso. Jó ficou na miséria. A miséria, na verdade, é o deserto. Os amigos de Jó, até os irmãos dele, eu acho que está aí nessa passagem aí. Eu não sei se o menino vai encontrar, mas tem uma passagem aí nesse capítulo 6, que ele fala que os irmãos dele, já não falavam com ele, já não iam visitá-lo. É, mais ou menos assim. Olha lá, meus irmãos, alevosamente me trataram. É, com desprezo. Como se traíssem ele, né? Meus irmãos, olha. Quando os amigos de Jó, ficaram contra ele, a esperança era ter o abraço. O abraço não, porque ninguém tinha coragem de abraçá-lo, né? Mas pelo menos o apoio dos irmãos. A verdade é que se alguém chegar a ir parar na miséria, só tem um que vai ficar do lado e vai tirá-lo dali. É Deus. Uma pessoa miserável é uma pessoa que contrai todo tipo de problema insolúvel. Jó contraiu doenças que não tinham cura. Jó perdeu tudo que havia conquistado, até a família ele perdeu. Quer dizer, ele não tinha motivo para esperar, né? Ele não tinha em que se apegar, sabe? Eu sei que tem alguns de vocês que estão vivendo momentos difíceis, e alguns dos que me ouvem, me assistem. Mas ninguém pode chegar a dizer que está na miséria, porque a miséria é muito pior do que isso. E ainda que estivesse na miséria, o Deus que tirou o Jó da miséria e o tornou o homem mais rico do mundo, e deu de volta uma família, e acrescentou cento e quantos anos, filho? Hein? Mostra aí, por favor. Acho que cento e cinquenta ou mais, né? Imagina uma pessoa que está na miséria. O que uma pessoa na miséria espera? A morte. Depois disso, viveu Jó cento e quarenta... Cento e quarenta, é. Eu errei. Depois disso, viveu Jó cento e quarenta anos. E viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Até a miséria tem solução para o Deus que eu prego. Até quem vive na miséria, meu Deus, vai arrancar de lá. É. Mostra lá no capítulo 6 o que ele fala. Ele disse... Está na verdade, esta na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Quer dizer, as minhas queixas são mais leves, porque... Põe na palavra miséria, vai. Jó falou assim, a minha miséria pesaria mais do que... A areia é pesada, é? Quem sabia que a areia pesa muito? Quem sabia? E ele disse mais que as areias dos mares... Quer dizer, eram... Aparentemente, era um caminho sem volta. Eram graves demais os problemas de Jó. Grandes demais. Mas, mesmo assim... Jó nunca pensou que... De repente, Deus pudesse não existir. Por isso estava acontecendo isso com ele? Não. Você já ouviu alguém dizer que Deus não existe? Quem já ouviu? Muita gente, né? E essa pessoa nem estava na miséria. Jó foi parar na miséria e continuou acreditando na existência de Deus. Entendendo que Deus era mais importante que tudo para ele. Tanto é que a mulher dele disse para amaldiçoar Deus. E ele falou, você está louca. Né? E continuando... Ele disse... Esta, quer dizer, a miséria pesaria mais do que a areia, perdão, dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. O sujeito, na miséria, doente, ferido, perdeu tudo. Os amigos, os irmãos, já não tratavam ele mais com respeito, com carinho. E ele... E ele... Ainda disse... Minhas palavras foram precipitadas. Porque as frechas do Todo-Poderoso estão em mim, cravadas. E o meu espírito sorve... O vento delas. Perdão, o veneno delas. Obrigado. Sove o veneno delas, perdão. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês, junta relva. Relva é capinha, grama. E o jumento, ele zoa quando está com fome, quando está sem alimento. Tipo reclamar. Quem já viveu no campo, na roça? Quem já criou porquinhos no chiqueiro? O que os porcos fazem quando estão com fome? Eles gritam, mas gritam mesmo. Você sabia? Quem já viu isso? Quando você vai lá e trata deles, eles deitam e dormem. Põe a barriguinha pra cima, quem já viu? E o jumento, quando está com fome, ele zurra. É. Ele reclama. Ele quis dizer o seguinte, se eu fosse um jumento, se eu tivesse fartura, se eu tivesse saúde, eu estaria reclamando? Deixa lá, por favor, na palavra. Por favor, não tira mais não, só eu vou mandar. Por favor, não estou gostando não. Está cortando demais. Deixa na palavra. Zurrará o jumento montês, junta relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Forragem é aquela ração que põe no cílio. Quem sabia? Guarda para o momento difícil. E aí enche os coxos. O boi come e deita em cima de tanto que come. Mas ele não muge, ele não reclama porque ele tem a fartura. Comer-se-á sem sal, o que é insípido. Você gosta de comida sem sal? Ou haverá sabor na clara do ovo? Experimenta comer. Eu como normalmente, eu só como a clara, né? Do ovo. E sem sal não vale absolutamente nada. É uma coisa horrível. Qualquer comida, né? Então, a vida dele, ela perdeu totalmente o sentido. É isso que ele está dizendo. A vida dele perdeu totalmente o sentido. Não tinha mais sabor. Era como a clara do ovo. Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Ele nem podia mais se alimentar direito. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedeste o que eu anelo, o que eu desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação. E saltaria de contente na minha dor. Que ele não poupa. Porque não tenho negado, olha só, porque não tenho negado as palavras do santo. Jó estava no limite e vivendo o pior momento da vida dele. E não tinha motivo para acreditar num milagre, numa resposta para voltar a viver. E aquilo que ele perdeu era impossível ter de volta. Afinal, ele perdeu a família inteira. Quer dizer, os filhos. Menos a esposa. Deus é tão extraordinariamente grande que deu a ele, na velhice dele, deu a ele de novo, como por um milagre. Porque imagina uma mulher dar à luz a dez filhos e já são rapazes, já eram adultos. Os filhos faziam banquetes nas casas uns dos outros. Quem já leu? Ela já era uma senhora avançada em idade. Mesmo sendo avançada em idade. Deus veio na vida deles e deu a eles de novo mais dez filhos. Mais dez filhos. Não é isso? Mais dez filhos. Olha lá. Portanto, Deus fala conosco que se algum dia chegarmos no nosso limite, ou se alguém de nós estiver no limite, e se o quadro que está diante de nós parecer irreversível, não desista dele não, porque ele vai mudar. Não desista porque ele vai mudar o seu quadro. Ele vai reverter o seu quadro. Ele vai reverter o seu quadro. Ele vai reverter o seu quadro, igreja. Ele vai. Eu não tive a miséria de Jó na minha vida. Eu tive problemas que pareciam irreversíveis também. Na história da minha vida, muitos problemas. E mesmo... Eu me lembro que na obra... A gente estava num salãozinho pequeno. A localização nem era boa. Lá em Sorocaba, no começo dessa obra. Começo assim, uns quatro, cinco anos. Ou mais. Eu não conseguia pagar o aluquiel, custava três mil. O proprietário era uma pessoa muito influente. E ele foi, ele era dono de um shopping. Ele foi com várias seguranças armados lá, me humilhar. É. Ou seja, a situação que eu me encontrava, Eu jamais podia sonhar em ter um prédio desse tamanho aqui, Dessa magnitude. Quem entrou hoje pela primeira vez aqui, Deve ter levado um choque quando olhou, né? E lá no Brasil é maior ainda do que aqui, você sabia? Lá são várias horas de imposição de mãos, Para poder encher. É. É bem maior. Mas... Seguranças com armas, Acho que me ameaçaram, Me humilharam. E... E dizia, Pastor, fecha a igreja. Falei, por que que eu devo fechar a igreja? Tá se vendo que Essa igreja não vai pra frente. Depois eu vi que foi tudo arrumado. É. Tá se vendo que essa igreja não vai pra frente. O diabo zombava de mim, Usando a boca das pessoas. É duro quando o diabo zomba de você. Hoje, O diabo, ele... Ele vê a grandeza de Deus aqui e tem que engolir isso. Eu tô dando este testemunho pra você, A exemplo do que fez Deus na vida de Jó, E do que já fez na minha vida, Na nossa vida. Né? Eu pedia pra bispa contar as moedas. Ela ia no mercado. Tinha uma... Uma vasilha cheia de moedas lá, Que dava uns 20 quilos de moedas. Aí eu pedia pra ela ir no mercado. O mercado precisa de moedas de troco. Não sei hoje, né? Na época era assim. Aí trocava e eu voltava algum dinheirinho pra poder... Eu tinha vergonha de pagar o aluguel em moedas, né? Eu ficava com vergonha de pagar lá o aluguel, As coisas com as moedinhas. Aí a gente saia procurando, Catando, Pegava na lata, Aí levava no mercado, Aí trocava com eles, Pagar o aluguel da igrejinha. E o sujeito olhava pra mim e falava, Fecha essa igreja, rapaz. Eu não vou alugar mais. Eu continuei indo pro monte, Orava e jejuava. E ainda que... Que tivesse fechado, Eu estaria orando até hoje, Porque quando fechou, Aí não foi eu que fechei, Foi a justiça. Eu aprendi, Que o Deus que eu sirvo e sigo, E anda comigo, Ele não é uma lenda, Ou... Não é porque alguém falou, não. Eu aprendi a conviver com ele assim. Se hoje, Eu não estou vendo ele me dar, É porque ele está juntando pra dar bastante amanhã. Porque ele nunca vai deixar de me atender. Nunca vai deixar de atender você. É. E aí... Jó falou... Ah, se ele me esmagasse, Se ele acabasse comigo. Olha lá. Lá embaixo, né? Por que esperar, Se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, Se meu fim é certo? Eu estou falando, Pra muita gente agora, Várias partes do mundo, Que está pensando assim, Que o seu fim é certo. Só tem uma coisa que é certa. E dessa ninguém pode duvidar. O Deus do universo, Ele está de olho em você. Ele está te vendo. É. E ele vê tudo. E a todos. Só tem uma coisa que é certa, Ninguém pode duvidar, É que a palavra de Deus, A promessa de Deus, Se cumpre. Imaginem, O homem que disse, Por que esperar? Já não tem mais força. Né? Olha lá. Por que prolongar a vida, Se meu fim é certo? Aí, Quando o João um dia, Estava orando, Mas mesmo estando na miséria, Estava orando. Estava orando pelos amigos, Que não eram mais amigos. Porque, É muito fácil, Colecionar amigos, Na fartura, No sucesso, Na prosperidade. Quem concorda? É fácil. Eu experimentei isso. Hoje, Eu tenho muitos amigos no mundo, É bom ter amigos. No mundo inteiro. É muito bom ter amigos, Mas eu, Chegou uma fase da minha vida, Que meus amigos ali, Dava por contando os dedos, Né? Das mãos. Você também já viveu isso, E, 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 No sentido de morrer, Mas, No sentido de não obter, Resposta a êxito, Naquilo que você está esperando. É. E, Jó, Ele, Ele, Ele estava orando, E, Deus mudou a sorte dele. Deus, 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 E, E aí vieram, A ele, Todos os seus, O que? Todos os seus, O que? Antes, Como é que os irmãos tratavam ele? Aleivosamente. Antes, Os irmãos estavam querendo se afastar. É. Culpando. Mesmo os amigos. Queriam se distanciar. Mas, Deus mudou a sorte de Jó. E, Jó recebeu o dobro do que possuía. O dobro. O que ele, Ele já era. Você quer ver uma coisa? Eu vou voltar lá no começo do livro. Para você ver que antes desse dobro aí, Ele já era o mais rico, O maior, Do oriente. Mostra lá. Olha lá. De maneira que este homem era o maior de todos os, Do oriente. Ele era rico, Ele era rico, igreja. Só que essa riqueza que ele tinha aí, Isso aí foi antes do, De perder. E depois que perdeu, Comparando com essa aí, Qual era a riqueza dele? O dobro. Ele era o maior do oriente, Depois, De ter suportado aquele sofrimento, Ele recebeu o dobro do que ele possuía antes. O dobro. Deus não depende de circunstâncias. Deus não depende de projetos, De terço daquele governo, não. Deus só quer uma coisa de você. Não deixe de confiar nele. Não abandone a confiança. Deus não abandone a sua fé. Porque ele já marcou a data da sua restauração. Deus já marcou a data da sua restauração. Crie nisso. E domingo eu quero você aqui na Santa Ceia da restauração. Ele marcou a data. Amém? A data da sua restauração. É isso. Abre o seu coração. E deixa Deus dirigir a sua vida. Governar você. E por mais que alguém tente desanimá-lo, Não dê crédito, não dê ouvido. Porque não tinha solução para Jó, aparentemente. Não tinha razão para esperar. Ele falou, para que eu vou prolongar a vida? Olha lá. Se o meu fim é certo. Porque esperar se eu já não tenho forças. Se você está fraco, continue esperando. Porque muito antes das suas forças acabarem, Deus já terá te respondido e mudado a sua vida. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Amém? Fica de pé, por favor. Domingo. Domingo nós vamos estar na Santa Ceia. Eu e você, eu vou estar em jejum de novo. Eu estou com um pãozinho e um copo de água desde ontem. Para abençoar você. E vou fazer isso domingo de novo. Mas eu quero vocês aqui. Amém, igreja? Começa a contar. E sempre que formos botar a mão na sua cabeça, vamos ungir as nossas mãos. Vamos estar no óleo mergulhado no Rio Jordão. A cadeira que a bispa usou, tem também óleo? Tem? É, sexta-feira tem a vigília às 22h30. Eu vou estar com vocês aqui, se Deus quiser. Eu aprendi a falar, se Deus quiser. Você percebeu? Então, gente, vai ser muito forte. Deixa eu pedir agora a vocês que me ajudem a manter esse programa. Nós fizemos a toalhinha, você toma benção em hebraico. Quem já viu? Quem já tem? Em hebraico. E o carnezinho da obediência, o da semeadura. Por que obediência? Porque não é preciso muita fé para pegar um carnezinho desse. Você me perdoa falar isso. Esse carnezinho não é de mil, nem de quinhentos, nem de trezentos. Nem é para vender tudo, não. Um salário mínimo custa quase novecentos. Vale quase novecentos, não é isso? Hã? Ah, passou de novecentos? Mas só aumentou isso, só? Chegou nem a mil, não? É novecentos e quarenta e sete. Novecentos e trinta e sete. Então, cem reais é pouquinha coisa a mais que dez por cento, não é isso? E é o que você vai dar todo mês. Ou na conta, ou diretamente aqui, destacar um boleto desse, uma folha dessa. Sempre deixar de um pedido. Você vai pegar o carnezinho, boleto, o carnezinho dos senhos, da semeadura e a toalhinha. Você toma bênção para você guardar consigo. Eu digo, em hebraico, tá? Mas é a obediência. Eu quero que a igreja toda receba em obediência a palavra de Deus. Porque, quem já leu em Deuteronômio? Em Deuteronômio. Existem as bênçãos decorrentes da fé e as bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos decorrentes da obediência. Então, quem já tem, quem já tomou posse? Se você não tomou posse ainda, os obreiros vão entregar para você. Não vá embora sem ele. Porque é uma oferta simbólica. É uma oferta de cem reais, que é dez por cento de um salário mínimo, um pouquinho a coisa a mais. E você que está em casa, é para todo mundo. Toma posse aí, porque você vai ver, neste ano de 2017, a prosperidade na sua vida. Toda a igreja vai honrar com cem reais. Amém, gente? Daqui a pouco, os obreiros, os pastores, vão passar aí com o carnezinho e com o foz, para você apresentar o seu dízimo, a sua oferta. Muitos já estão fazendo hoje. A primeira semente de cem reais do carnezinho, estão dando hoje já. Não fica sem ele, não. Tá bom? Então, põe a mão sobre o seu coração, feche os olhos. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, dê um abraço no teu povo, Pai. Um abraço de restauração. Restaura a saúde, restaura a vida financeira, mas restaura também a fé, a vida espiritual. E a partir de hoje, faz o teu povo viver na prosperidade, na abundância, que não quer dizer necessariamente ter muito dinheiro. Pai, significa ter a segurança, a certeza da vida eterna e aquela paz que o mundo não tem. Mas também ter dinheiro. Porque tudo que o Senhor criou de bom neste mundo é primeiro para os seus filhos, para os que te servem. Então, tem que ter diferença, Pai. E nós veremos a diferença. Nós veremos o teu povo te glorificar, te exaltar. E o mundo verá isso. Meu Deus, toca neles. Igreja, peça a restauração da sua vida, da sua fé, da sua esperança. E principalmente da sua família. Peça agora, diga, Senhor, restaura a minha sorte. Restaura a minha vida, Pai. Sim, Jesus. Levanta as suas mãos, igreja. Fecha os seus olhos e usa a sua fé. E pensa agora. Pensa agora na sua família, no seu filho, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios. E em nome do Senhor Jesus, creia que nesse momento, o Espírito Santo, que colocou no coração do nosso apóstolo, esse propósito de 21 domingos de restauração. Igreja, creia que nesse momento o Espírito Santo está trabalhando na vida do seu filho, do seu marido, da sua mãe, daquela pessoa que está no hospital, numa clínica, no sanatório, numa cadeia. Igreja, creia que Deus está restaurando agora, o seu trabalho, os seus negócios. Tudo que Satanás lhe roubou, lhe quitou, Deus está devolvendo, igreja. Creia, abra o seu coração agora e receba das mãos do Todo-Poderoso, a restauração, a bênção de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família.